É bem óbvio que o UFC é o maior evento de MMA do mundo e o nível de competição é superior ao do Bellator. Ninguém discute isso. Mas também não quer dizer que alguém que foi destaque por uma década no vice colocado não pode brilhar na casa do Dana White. Antes, Eddie Alvarez saiu de lá e vestiu o cinturão linear do Ultimate. E agora Michael Chandler já chegou com o pé na porta. Na pior das hipóteses, ele já é o sexto do ranking, está a uma vitória do Tyrell Shot. Na melhor, já disputa o cinturão na próxima rodada. Isso porque no UFC 257 desse sábado, Iron, que quer dizer ferro, o mesmo apelido do Mike Tyson, implodiu o queixo do Dan Hooker. Detalhe, na última rodada, Dustin Poirier, agora que está no topo do mundo, passou pelo striker neozelandês com um magro 3x2. E apenas Edson Barbosa, com golpes na linha de cintura, havia o derrubado em 30 lutas profissionais. O que aconteceu foi o seguinte, Chandler logo dominou o centro do octógono e botou o Hooker nos calcanhares. Lógico, um, Hooker é contra-golpeador, rende melhor quando é atacado. E dois, se partisse pra cima, seria facilmente quedado pelo Rashford All-American. Então o cara fez como o mando figurino, evadiu pros lados, circulou bastante pra não ser encurralado e terminar vítima daquele brutal ground-upound. Vejam bem, Hooker é bom de timing, acertar o momento certo de golpe de encontro, joelhadas, etc. Então o Chandler propor a luta pra ele é bom, sendo que o Hooker ainda se defendeu da forma correta, sempre circulando pro lado esquerdo do adversário, fugindo da mão direita que é a mais pesada, o Chandler é destro. Só que aí vem o pulo do gato, e a gente entende como um lutador completo com muitos recursos de estoa no MMA. Essa luta me fez lembrar de José Aldo vs Piotr Jan, né? Pra quem não lembra, com chutes baixos, o brasileiro machucou a perna da frente do russo logo no início. Pra não acabar com a movimentação severamente comprometida, o Jan trocou de base, passou a jogar na base de canhoto e venceu assim mesmo, né? Porque ele é ambidestro. Hooker hoje tava com medo da mão direita e do wrestling, circulando toda hora pra esquerda, ele fazia o Chandler hiperestender e jogar muito direto no vazio. O plano do Hooker parecia estar dando certo, até que o Chandler jogou uma mão direita, dessa vez na linha de cintura. O Hooker mais uma vez fugiu pra sua direita, pra esquerda do Chandler, só que aí acabou apanhado com um cruzado de canhota, limpo, no queixo. Não havia qualquer tipo de defesa, nem guarda posta, né? E nesse momento, o Hooker descobriu que o Chandler pega tão duro com a esquerda quanto pega com a direita. Inclusive, pra quem não lembra, na saideira do Bellator, que eu comentei ao vivo nos canais ESPN, ele nocauteou o Ben Henderson trocando de base e com um direto de canhota, a mão fraca. Coisa linda, de craque, um nocaute que tira qualquer dúvida sobre um certo desnível, um abismo entre eventos. Chandler provou hoje, ele é um dos melhores do mundo até 70 quilos. Na entrevista pós-luta, como ainda não sabia o resultado de McGregor vs. Poirier, tratou de atirar pra todos os lados. Para Conor McGregor, mandou um surpresa surpresa, há um novo rei no peso leve. Vale lembrar que a frase surpresa surpresa, o rei está de volta, foi dita pelo próprio McGregor, depois de vencer a revanche com Nate Diaz. Disse que a hora do Dustin Poirier vai chegar e sugeriu que o Habib tentasse o 30-0 com ele, com a frase Me bata se você puder, imortalizada por Chael Sonnen após vencer Michael Bisping em 2012. E não vamos negar, fez isso tudo com uma pressão tremenda nos ombros. Chandler já não é mais garotinho, completa 35 anos agora em abril e se perdesse hoje, nem ranqueado seria, além dos fãs o rotularem como mais um flop do Bellator. Sobre o seu futuro, vou falar mais detalhadamente o que acho que vai acontecer com essa categoria, num vídeo que vai ao ar hoje, nesse domingo à noite. Só não ficou claro se Dan Hooker se aposentou ou não, porque ele tirou as luvas ali no final com vigor e as deixou no centro do octógono, que costuma ser um sinal de despedida. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa estreia bombástica do Michael Chandler? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quem quiser virar membro do canal agora em janeiro, concorre a seis camisas do sexto round, a um boneco oficial do Brock Lesnar, a luva da PFL autografada, né? Par dessa aqui do cenário, também participa do conteúdo aqui do canal, assiste a minha aula sobre comunicação no final de cada mês. E para isso tudo, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo ou no primeiro link da descrição. Nesse UFC 257, também falei sobre Amanda Ribas vs Marina Rodrigues e Conor McGregor vs Dustin Poirier. Os dois links vão aparecer aqui do lado, é só clicar neles. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Beleza? 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 Beleza?